No silêncio da noite, o vento vem sussurrar Histórias de um amor que nunca vai acabar Vou cantar uma canção pra você Entre uma tancha interluna e trazer luz Acordes no coração, vou te levar até o amanhecer A melodia de um povo e teu sorriso respiração Cada verso é onde desejo, te pedes a nossa questão Vou cantar uma canção pra você Como eu decidi não lembrar, você nos acorde Diz no coração, vou te levar até o amanhecer Vou cantar uma canção pra você Como um teste interluna e trazer luz Acordes no coração, vou te levar até o amanhecer E quando a lua cedeu no céu Nossos sonhos vão se pelaçar Em cada verso que eu te dou Em pedaço de mim vou te entregar Vou cantar uma canção pra você Com notas de tênue e prazer nos acorde Diz no coração, vou te levar até o amanhecer E assim, no formato de tênue e assim, no formato de tênue e prazer E assim, no formato de tênue e prazer nos acorde Diz no coração, vou te levar até o amanhecer Vou cantar uma canção pra você Aterrissando o nosso dia Nós estou antes desse amor Eu só quero você, meu bem viver Vou cantar uma canção pra você E aterrissando o nosso querer Nas estrofes desse amor Eu só quero você, meu bem viver